A dois mil e trezentos anos, os cosmos sempre disputaram que o universo fosse estado em suas mãos. Por isso, esta luta jamais terá um fim. O mundo do vosso mundo corre o perigo que vocês não imaginem. O perigo que vocês nunca esperaram. Os homens sempre enfrentaram problemas com esse mundo. Não pode ser. O mundo é cosmático. O resto do seu movimento é cinzano. Na década de mil e trezentos anos, começou a grande disputa entre cosmos e urano. Será que isso é verdade? Os cosmos sempre transformaram a realidade numa ficção. Vocês, humanos, humanos, vocês gostam de fofocas, traições e mentiras. O mundo geme. E a tecnologia governa o homem. E o homem está sendo derrotado. E o homem está sendo derrotado. Porra! 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 Bote dois vezes a pé no chão. Porra!